Olá, meus amores, tudo bem? Vamos de ética? Vamos lá? Os amigos da escola que a gente vai falar hoje, olha que legal, a gente adora trabalhar ética, é uma matéria que eu gosto muito, vocês sabem disso, que a gente troca experiência, traz o nosso cotidiano, traz as nossas histórias, as tias então que tem um pouquinho mais de experiência, como a gente fala, ninguém é velho, ninguém é mais velho, a gente sempre fala que tem um pouquinho mais de experiência, então as tias trazem essas experiências para a sala de aula, justamente na aula de ética, que a gente pode brincar, a gente pode conversar, trocar ideias, então hoje nós vamos falar dos amigos da escola, vamos lá? A escola é um lugar que a gente não somente estuda, o nosso maior objetivo é o estudo, lógico, mas é na escola que a gente faz a maior parte dos nossos amigos, porque é ali que a gente fica o ano inteiro, e tem amigos que vão passando os anos juntos, tem amigos que começam lá na educação infantil, e muitas das vezes chegam na faculdade e estão estudando juntos ainda, isso é muito legal. Na escola a gente tem um mundo de descobertas, e isso que faz com que os amigos da escola se tornem mais especiais ainda, porque quando a gente está com eles, que a gente descobre, tem uma marca muito grande na nossa vida, a gente troca as experiências, a gente traz as experiências de casa para poder trocar com esse amigo, é um consolo, às vezes acontece alguma coisa em casa, quantas vezes em sala de aula um amigo chega triste, e ali a gente dá aquele abraço, a gente dá aquele carinho, dá aquele conforto, e acaba se tornando mais especial ainda essa amizade. Aqui a gente fala que os amigos da escola não são somente os alunos, o professor é um amigo, nós estamos ali, a gente dá carinho, a gente dá amor, a gente escuta muitas das vezes, e muitas das vezes vocês também escutam a gente, quantas vezes a gente chega na escola triste, por algo ter acontecido, e vocês vêm e abraçam a gente, dão aquele conforto, e a gente consegue esquecer um pouco aquele problema, porque a gente está ali naquele meio, a gente está rindo, a gente está brincando. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes as tias falam que é a troca, não só o professor está ali para poder dar, a gente troca muita coisa, isso é amizade, é amizade entre professor e aluno. Temos também as tias da secretaria, que também são nossas amigas, muitas das vezes a gente corre lá para fazer alguma coisinha, elas nos ajudam, as tias do apoio também sempre estão ali para ajudar, é uma forma de amizade. Gente que já cresceu, mas ainda conserva os amigos da escola. Eu sou uma que sempre falo com vocês, eu tenho amigos da época que eu estudava, na época em que eu era da idade de vocês ou mais nova, e até hoje nós temos essa amizade, isso é muito legal. Quando a gente se junta, assim vai acontecer com vocês, daqui a um tempo quando vocês se juntarem, vão relembrar tudo o que aconteceu com vocês na escola, todas as brincadeiras, como brincava, como falavam com o professor, tem aquele professor que marca, eu tenho os meus professores que me marcaram muito, e vocês também vão ter. Amigo é para se guardar do lado esquerdo do peito, seja amigo da escola, seja amigo de casa, seja aquele amiguinho que a gente brinca na rua, amigo é para sempre ser guardado. E a gente representa o lado esquerdo do peito, que é no coração, o local onde a gente fala que tem mais carinho. Então o amigo tem que ser guardado, protegido. Eu achei essa imagem muito bonitinha, que representa uma amizade ali, um por todos e todos por um. E assim a gente é na escola, seja na hora do recreio, seja na hora de uma atividade que unge do outro, seja na hora de um material, da troca de material, amigo da escola, é isso. É a troca de tudo. Desde a troca dos sentimentos, a troca de um material que o outro não tem. As atividades. Olha, na página 17, é aqui pessoal. Você gostaria, você gosta da sua escola? Por quê? Então você vai responder o porquê que você gosta da sua escola. A 2 também é pessoal. Aqui, vamos cantar. Nós temos uma musiquinha aqui para cantar. A página 18. Também é toda pessoal. Então vocês vão dar a resposta de vocês. Na correção, a Tia Lu vai dar o ponto de vista dela. Mas o que vai valer é o ponto de vista de vocês. A página 19, já não é só o número 9 que é pessoal. Mas a 7 vocês vão marcar. E a 8, ó, é um diagrama. Aí a 9, vocês vão dar o parecer de vocês. Ok? E se cuidem, meus amores. Se cuidem mesmo. Porque quando passar, a Tia Lu quer dar um beijo bem gostoso em vocês. Assim como a Tia Dani também. A gente está com muita saudade. Muitos beijos. Muitos beijos em vocês. Tá? E fiquem com Deus.